Achou que não ia falar logo Do Special Strike Achou errado, otário Vai que eu acredito full E antes do suporte Que é o meu favorito Então por isso que eu vou trazer por último Porque não adianta você ter um bom strike Um bom tech Se você não tem um bom suporte Então os suportes desse jogo mandam Por isso que eu gosto desse jogo, cara Por isso que eu gosto muito desse jogo Quem tem bom suporte Manda no jogo Porque as vezes o que manda é o suporte Então chega de falar Dos melhores, vamos falar do Segundo dos melhores Que são os strikes special no jogo Realmente o jogo investe muito Quando eles querem lançar um personagem novo Um personagem muito bom Special Strike Não tem como Ela já foi top 1 Cara, essas fotos aqui Quando eles mostram o jogo, eles já foram top 1 Só que ao invés de trocar, eles mantêm Mas eu vou fazer minha imagem logo Vocês vão ter visto já Desculpa Nenite Vocês vão ter visto a minha imagem E eu tenho dúvida qual que eu vou escolher Então Porque eu acho que eu já usei as melhores Já usei Então vamos ver o que eu vou fazer Vou descobrir o que eu vou fazer Então enquanto isso Quando eu não descubro, estamos aí Vamos apresentar as melhores espécies no strike Como eu falei Essa lista está desatualizada A última atualização é feita de final de 2020 Então por isso que vai estar no título E com certeza O top strike 2020 No Pokémon Master Então Já falamos do tech Já falamos do physical Agora vamos falar do special strike E aqui é simples Dá mais vantagem Que foca nas pessoas de ataque E dá um up se o cara dá golpe em área É o que eu falei Se der golpe em área O jogo eu gosto Porque o jogo é um jogo de equipe É um jogo que O personagem Precisa derrotar Você precisa ter três personagens de um lado Para derrotar os três personagens do outro Ou no caso do single player Até nove personagens do outro lado Então quando você tem Um bom personagem Especial de ataque Que dá um golpe em área É bom Tem que valorizar E por isso que eles estão O top né Aqui Já foi Então A vantagem é o especial de ataque Vamos lá Ver o top 1 O top 1 Lógico com certeza Como falei Foi em 2020 O Leon não está ainda aqui Mas ele vai palheirar Com certeza Aqui Talvez até superar O Cigna Switch Red Mega Charizard X Sem dúvida Cara da Burn Cara da Faz o que for Cara que escorreu Lacha Já diversas vezes Trouxe vídeo Mostrando isso Então Com certeza Vai sair Em breve Um vídeo Meu Fala Não vai sair não Eu não gravei Mas acho que vai sair primeiro É Vou sair primeiro Porque já está Ficando velho já O vídeo Falando do Da comparação deles dois Talvez Acho que é Vou fazer Depois do almoço Depois do almoço Depois do almoço Tudo do ano passado Então se você não comecei em 2021 Você Tem que ir atrás do Leon Tá Na semana desse vídeo O Leon ainda está Em alta Ainda está com coisa Na semana do lançamento Desse vídeo Então vai lá Tenta pegar o Leon Que vale muito a pena Mas se você já tem o Red Fique feliz com isso Também Entendeu Eu só queria pegar o Leon Porque eu teria Os top 1 do jogo Mas eu vou esperar o Leon Porque ele vai vir Com certeza Até o Até o segundo aniversário Até em agosto Ele vai vir De novo Aí até lá eu pego ele Aquele sem vergonha Tenho certeza Aí vem o top 2 Cara Muito complicado Cara O Aldo Volcarona Muito legal Mas é um empirraio E é por causa do ataque dele Que ele está mais aqui Entendeu Empirraio Ele consegue Abaixar a coisa Dar mais crítico Não concordo muito Ele aqui não Tá Como você pode ver Tem até que especial Mais forte Aqui Com o Brando Septile Muito bom Signa Switch Cintia Sensacional Tudo que eu botei EX Entendeu Brando EX Deve ser coisa disso Todos isso aqui Sima tem EX Luzamini EX Além de ser Isseta Tem golpe de gelo Muita pelona Mas como ela Entre aspas É lendária Ela é uma outra beast Que no jogo Tem status de lendária No jogo Original Então Tem dois moves Interessantes Mas eu queria que O Volcarona Tivesse tipo fogo Também Cara Poxa Chateado que ela não tem Tem o Blue Cara O Blue já foi top 1 Desse jogo No começo do jogo Caraca Se você viu Os vídeos antigos Desse jogo Meu Deus do céu Eu direto usando ele Cara Só usar pra ele Eu peguei ele de primeira Só usar pra ele Agora Tenho ele Acho que 4 barra 5 já A Kari Cara é muito boa Dá golpe em área Tem golpe que abaixa Especial de ataque Dos adversários Muito bom Lance Cara Muito azar Que eu não consigo pegar ele Porque Sempre lança O banner dele Antes De um mês especial Uma comemoração especial Poxa Eu nunca pego lance Tentei uma vez O lance 9 3 vezes 3 barra 10 E aí não veio Não tive sorte Com ele No começo Até agora Não peguei Mas ele não é Grande coisa assim Não Você pode ver O T dele é muito baixo Cara Vem um Wall Ele tem Ex Que está aqui Eita Eita Que até agora Não entendi É porque O grid dele Ajudou bastante Ele Mas eu não Entendi Mesmo Muito difícil De usar Apesar que Estou até Promovendo Para tentar Fazer um Joto Trio Vou tentar Fazer Tentar Fazer Esse time Funcionar O futuro Não sei Eita 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 Pode dizer Cara Se você tiver Um desses Aqui Não tem ele Beleza Vai ter Luzmane Com certeza O Brandon Para TV O Bane O Blue A Karen Pode tentar Investir Olha o estado Dele Aqui O estado Dele É muito Fraco É ridículo Não entendo Ele está Aqui Apesar Que o golpe Dele Se conseguir Usar Ele Ele fica Muito Apelão A merda É essa O Euroption Quando Pouco Está Pouco HP Fica Mais Forte Por isso Ele está Aqui Mas Deixar Um strike Com pouco HP É suicídio Porque qualquer Golpe Qualquer Psych Move Que o adversário Dele Morre Muito complicado Isso Então Tá E se você tiver Pode investir Num deles Ainda mais Se tiver EX Que é o caso De todos Aqui De todos EX Acho que Só o item Que eu não tenho Vale a pena Só não recomendo O item Cara O resto Aqui Você pode Recomendar Se você tem Um dia Dez Invista Porque São apelões Aí Vamos ver Aqui Hum Lens Segarados Eu não contava Com eles Aqui Mas eles Lançaram Eles no final Do ano Eles lançaram Na virada Do ano Então Interessante Aí Sairos E Palkia Vai vir O evento Deles Talvez Ele suba Mais um pouquinho Porque ele vai Ganhar A grid Se ele ganhar A grid E ficar Bom Eu vou Trazer Víde No canal Então Espera Aí Vai ter Esses Aqui Todo 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 Fala Do Barry Vai Ganhar Ex Mas Não Curto Muito Os golpes Dele São Muito Fracos Entendeu Se tivesse O golpe Mais Forte Valeria A pena Cara Se tivesse Alguma Coisa Que desse Para trocar O golpe Do personagem Botasse Um Surf Nele Cara O Surf Nele Ia ser Apelão E Aqui Vem Pro Maria Silvia Eles Tem Problemas Que Estão De Grid Estão Muito Específico É o Status De Ataque Estão Muito Complicado Raul Aqui É pouco HP Complicado Giovanni Não Tenta Porque Ele Está Aqui Ele É Top Tá O Problema Realmente É O Estado De Defesa Dele Olha Esse Aqui 440 Olha Isso Olha Esse Ele Supera Toda Esses Caras Aqui Só Pede Para Mega Pediot Aqui Ele Examine E Não Tá No Top Então Esse Aqui Tá Errado Tá Muito Apelão Só Que Ele Depende Do Ele Não É Pelão Contra Por Isso Que Ele Tá Aqui Embaixo Tipo Assim Ele Só Bate Bem Se A Psíquico E A Fantasma Só Ele É Muito Situacional Né Esse Por isso Que Tá Aqui Embaixo Outro Que Situacional Muito Bom Price De O Meu Tá Quatro Estrelas Tava Quase Botando Pra Cinco Talvez Eu Consiga Talvez Eu Coloque Não Sei Tô Pensando ainda Felipe Fernipe Na Isso Né Invista Invista Bem Que Globo Pinharia Aqui É Luzamine Comodo Mega Pidiote Mega Rondon Esses Com certeza Você Pode Investir Se você Não tiver O Red Luzamine Signa Switch Cintia Blue E Mag Pidiote E A Karen Vale Muito A Pena O Bom Striker Especial Que Tem Golpe Em Área Beleza Então É Isso Muito Obrigado Por Assistir O Víde Até Aqui No Próximo Vai Vim Melhores Personagens Do Jogo Que São Suporte Sensacional Beleza Valeu Tchau Cara A Bateria Tá Indo Embora Bateria Tendo Embora Tem Que Terminar O Próximo Víde Aí Onde Que A Bateria Vai Imbora Valeu